Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês um fuzil de Airsoft, ele é feito pela King Arms, ele é 110V, 220V, ou seja, ele é 1V e é a série Elite da ActionX, essa série Elite tem 6 meses de garantia, atenção, não efetuar disparos no modo automático, ou seja, a jada contínua por mais de 2 segundos sem parar, ocasiona avaria no produto e perda de garantia. Bom, ele é um SIG, 50V, a capacidade no magazine dele é de 135 BBs, ele é elétrico, o modo de operação dele é elétrico, tem a bateria de 1400mAh e pesa 2,98kg, ou seja, quase 3kg. Ele é curto, ele fica com 67cm e com a coronha toda alongada ficaria com 75cm. Ele é feito em metal com fibra de nylon, ou seja, ele é quase todo de metal, tirando coronhas em algumas partes que eu vou mostrar. Feito em Hong Kong é o modelo KA-AG23. Vamos aqui, o que mais a gente pode falar dele aqui. Aqui, é... Rifle 556 Short, Airsoft 6Hour, metal, elétrico, BB 6mm. Ele é um fuzil muito legal mesmo, mas vamos ao que interessa a ele. Ele vem em uma caixa muito bem protegida, como aqui não é uma espuma, né, para proteger a avaria, coisa parecida. Vem um manualzinho aqui de garantia. Vem aqui garantia, ActionX, série de 6 meses, como limpar, o que você deve fazer, o que não. Aqui embaixo fala o e-mail, o site e também o telefone da ActionX. Aqui é outro manualzinho de operação, né, um manualzinho bem simples. É o carregador, como você deve usar o carregador, como você deve instalar a bateria e também como você deve carregar a bateria, utilizando o seu Airsoft, aqui é onde você deve lubrificar, como você usa o Speedloader, carga de bateria. Esse modelo aqui diz, ó, se a bateria estiver descarregada por completo, será necessário de 4 a 5 horas para a carga que está completa. Nunca deixe carregar por mais de 10 horas, ok? Portaria da ponta vermelha, se você tirar a ponta vermelha, configura a crime, ok? Lembrando isso só para vocês verem. Então estamos aqui, vamos ao fuzil propriamente dito, o Sig Salver 556 Short, ok? Ele é muito compacto, ele é todo de metal, essas partes aqui são todas metais. Esse pistol grip, que é onde você segura o padrão N4, né, que ele é o pistol chamado pistol grip, ele é de fibra, tá? Fibra de nylon, muito bacana. E esse bootstock também é de fibra de nylon, ok? E aqui atrás é borracha. O gatilho é metal, ok? O gatilho é metal. A alavanca de full, semi e travado também é de metal. A trava do retém aqui do liberador, do carregador, que também é de metal. Metal. E vamos aqui, ó, tudo de metal. Ele vem com vários trilhos de 20 milímetros aqui, né? Ele é o RIS, então ele tem vários trilhos aqui de 20 milímetros, muito bacana. A massa de mira é metal, ok? A massa de mira aqui, ela não é ajustada, mas é de metal. E a alça de mira aqui, levanta também, ó. Ok, vamos lá, vamos tentar aqui levantar com a mão. Tem que ter o dedo pequenininho, mas está aqui, ó. Você ajusta aqui a altura, né, a distância para você utilizar. Aqui a massa, né, a massa que você trava também. Então é bem bacana aqui esse fuzil, que ele é todo metal. Até a ponta laranja aqui é metal, tá? Ela não deve ser retirada, porque configura crime se retirar isso, tá? Ok. E aqui também vem uns dizeres aqui. Vamos lá nesses dizeres aqui. Não efetuar disparos no modo automático, rajada contínua por mais de 2 segundos em termos, por causa da varia e perda de garantia. Aqui, olha, está dizendo aqui que ela foi testada. O produto, o código produto é uma AG13, serial number 1049, foi testado com bebês de 0.20 gramas. Ela atingiu de 101 a 105 metros por segundo. Quem testou, né, só faltou colocar a data aqui, mas foi testado. Deste lado aqui, tem aqui a inscrição, aqui no caso, aqui, CG1106. Deste outro lado aqui, tem a inscrição SIG Sauer, SIG, desculpa, SIG 556 ou calibre 5.56 Nato, da Cigarns, indústrias, né, nos Estados Unidos. Aqui também vem outra inscrição numérica aqui, JC106382. E ele é muito bacana, curto, todo metal, ele é pesado. É um fuzil de airsoft muito bacana mesmo, até o gatilho é de metal, para vocês terem uma ideia. Mas vamos ao que interessa aqui, é o seguinte. Como colocar a bateria? Primeira coisa, você vai retirar essa parte aqui, ó, por cima, tira-se aqui. Ele vai sair. Aqui tem uma chave Philips, né. Você vai soltar essa chave Philips, vai tirar essa tampa aqui. E aqui você vai puxar assim. E sair. Como essa bateria aqui, é uma bateria feita já para essa coroa em curto aqui. Você vai colocar aqui embaixo, essa pequena, em cima essa grande, passando o fio ali. E depois você vai colocar novamente o parafuso Philips aqui. E vai fechar normalmente aqui, começando por baixo, né. Coloca-se aqui, é bem tranquilo. Não tem nenhum segredo, não. É bem sossegado. E aqui está a outra parte da bateria aqui do fio. É conexão rápida, né, engate rápido. Você solta, coloca e tal. Carregou essa bateria, fala-se que essa bateria totalmente descarregada, ela vai ter em torno aí de 4 a 5 horas para recarregar. Lembrando que essa bateria é 9,6 volts de 1.200 microampere. A caixa ali fala que é 1.400, mas não é. É de 1.200 microampere. Você vai colocar aqui, fechou. E o magazine, nós vamos colocar aqui. É um magazine de 185 pbs. Bem simples de instalar o magazine, ó. Fácil. Liberador, carregador aqui também sai fácil, ó. Bacana. É um fuzil bem compacto. Bem compacto mesmo, para jogar CQB aí em locais fechados. É muito bacana. Ele tem esses trilhos táticos, né. Esses RIS aqui, ó. Vários trilhos, para você colocar reddote, lanterna, tudo com intercessor. Até câmera também você consegue colocar aqui. Muito bacana esse fuzil. É um fuzil, assim, que me chamou muita atenção pela construção dele. Que ele é todo em metal, tirando-se aqui, que é de nylon. Esse aqui que é MBS, o carregador é ABS, não tem problema. E a coronha que é em nylon, né. O restante é tudo metal, não tem nada de plástico. Inclusive o gatilho é metal. Não sei se vocês conseguem escutar, está o gatilho é metal. Então é um fuzil muito bacana para você jogar Airsoft. E também para você ter como colecionador. Quem quer ter um fuzil assim para colecionar de Airsoft? É bacana. É um negócio muito bacana. Tem aqui a marca Cig Arms, né. É bacana mesmo. Aqui fica o ajuste do Hopap, né. Para você ajustar o Hopap aqui, melhorar. Também é metal, vocês podem ver que tem pela batida. Bom pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.